Buenas moçada, muito prazer, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Xontas Rocha e esse é o canal Genética Crioula, já quero pedir desculpa já pros meus colegas, meus amigos aí que assistem o canal pela minha voz, né, tô meio rouco aí, tô com uma voz de taquara rachada, né, como se diz popularmente mas foi um... a garganta atacou e não tem jeito, né, Tchê, temos que gravar hoje eu até tô conseguindo falar, tô me comunicando bem até teve ontem, foi um dia que eu só sussurrei, nem falei, quase, né, bem complicada essa situação mas eu espero que os amigos consigam entender e espero que o vídeo seja bom também então hoje nós vamos falar do maniceiro do Recanto Crioulo um cavalo que vem se destacando bastante aí na produção mas antes do vídeo eu quero mandar um forte quebra-costela pra um inscrito nosso que tá sempre comentando, né, que é o Victoriano Sousa lá da Argentina uma pessoa que sempre comenta, tá sempre junto com nós ali então muitas graças meu amigo Victoriano desculpa a voz, né, como eu falei mas espero que o amigo esteja gostando aí do nosso conteúdo assim como nós também apreciamos demais aí a tradição dos nossos irmãos aí argentinos tá vendo? muito obrigado então então moçada, vamos acompanhar o vídeo de hoje então que é o Maniceiro do Recanto Crioulo moçada, antes de começar o molhado eu vou molhar a palavra aqui é o único jeito que eu consigo ainda falar um pouco é molhando a palavra, né é água, tá moçada não posso tomar nada, tô à base de remédio aí então tem que ser água mesmo mas logo, logo eu vou poder tomar um negócio também então moçada o Maniceiro do Recanto Crioulo ele nasceu no dia 11 de novembro de 2009 confirmou no dia 13 de março de 2012 com as medidas de 1,40 de altura 1,71 de tórax e 19 centímetros de canela e a sua pelagem é lubuna então o Maniceiro do Recanto Crioulo ele é filho do manhaneiro Maniceiro na boa enassa do Recanto Crioulo o histórico de premiação do Maniceiro então então ele foi duas vezes finalista da Expo Inter no ano de 2012 e 2013 e em 2012 ele foi quarto tranco menor da FIC em 2013 ele foi reservado grande campeão da Expo Inter então o Maniceiro ele tem um total de 371 filhos até o momento e filhos premiados até o momento são 37 então nós vamos ver alguns exemplares aí filhos e filhas do Maniceiro então a gente vai começar pelo quatro tentos do Recanto Crioulo duas vezes finalista da Expo Inter no ano de 2016 e 2017 e foi semifinalista do Freio de Ouro também quarto de lua do Recanto Crioulo foi finalista da Expo Inter no ano de 2016, 2017, 2019 e 2021 RE Larienda foi finalista da Expo Inter no ano de 2017 e semifinalista do Freio do ano de 2020 então moçada agora a gente vai fazer aquele comentário né falando um pouco aí das qualidades morfológicas do Maniceiro então como vocês podem ver o Maniceiro é um cavalo forte bem seludo né, um cavalo muito crioulo né, podemos dizer assim é um cavalo que apresenta boas angulações né tanto de garupa quanto de paleta, de garrões né no geral um cavalo muito bem angulado então ele é um cavalo de posterior forte bom comprimento de garupa boa cola, boa frente no geral ele é um cavalo bem correto tá não é à toa né moçada, que ele foi reservado de grande campeão na Expo Inter a gente sabe que pra um animal chegar na Expo Inter ele já passou né, como a gente diz, por uma peneira né por uma seleção então ele já botando os pés na Expo Inter ele já é um animal diferenciado então quando ele vira duas rosetas ele é um animal que destaca mais daqueles que entraram na Expo Inter quando ele vai três rosetas então isso vai subindo o nível né e cada um vai ficando um patamar um degrau acima do outro por conta né, dessas escolhas feitas depois pelos jurados né aonde sai depois o grande campeão, o reservado, enfim então né, todos os cavalos que entram que conseguem se classificar e entrar pra Expo Inter já tem realmente algo diferente neles né aonde todos eles estão um patamar acima né e depois segue a carreira aí como quarto melhor, terceiro melhor macho ou fêmea e por aí vai mas todos eles merecem muito, muito respeito puro feito de entrar pra Expo Inter né então como a gente vai aproveitar então aqui aproveitando que a gente refrescou a memória mostrou um pouco do maniceiro aí pra vocês as qualidades morfológicas e agora a gente vai já emendar então a falar um pouco também das qualidades daí que ele passa né pra sua produção né pros seus filhos e filhas então o maniceiro né como eu falei no início do vídeo ele é um cavalo que ele vem se destacando como pai ele reproduz muito bem no nosso ponto de vista um cavalo que vem se destacando bastante na produção tá e ele passa o seu biotipo pra os seus filhos né aonde eles apresentam uma boa frente uma frente leve uma boa garupa apresentam uma boa retangularidade são animais de garupa comprida isso moçada a questão da garupa comprida hoje no cenário que a gente tem vou tomar um gole vou tomar um gole aqui moçada porque eu tenho que continuar né falar e quanto mais eu falo menos voz eu fico então vou molhar a palavra aqui com a permissão dos amigos aí então moçada como eu vinha falando hoje essa questão da garupa ser comprida ser com uma boa angulação isso hoje é um dos vilões aí pra quem cria pra quem seleciona cavalo crioulo né porque hoje se a gente for ver é muito mais frequente a gente vê animais de frente lançada de frente leve do que animais de boa garupa garupas compridas garupas como pede o standard da raça né pra quem não sabe pra quem sabe a gente já falou isso bastante aqui o cavalo crioulo ele tem que ser comprido mas o comprimento do cavalo crioulo ele tem que vir de angulação de paleta e de garupa comprimento de garupa o lombo dele tem que ser curto tá muitas vezes a pessoa peca achando que um cavalo comprido de lombo ele tem um comprimento bom um cavalo comprido não é por aí o standard define que o comprimento do cavalo crioulo tem que vir de paleta né angulação de paleta junto da garupa estendida uma garupa comprida e o lombo curto então por isso hoje é mais difícil né quem cria sabe que é bem complicado de achar animais que passem uma garupa comprida né então todos os méritos né do maniceiro do recanto crioulo porque ele realmente consegue passar pra sua produção animais com uma garupa muito boa muito muito bem angulada forte e o comprimento que é pra dar o comprimento do cavalo crioulo né sem contar frente leve que a gente já falou aqui que também vai ajudar nesse comprimento do cavalo crioulo então o maniceiro ele é um cavalo que ele tá hoje dá pra gente falar que ele é um dos é um ele faz parte de um seleto grupo onde poucos cavalos conseguem passar essa não diria uma uma carência dentro da raça mas é é complicado a gente sabe quem cria de se conseguir animais que consigam passar boas garupas né e o maniceiro hoje ele faz parte desse seleto grupo né desse seleto grupo de garanhões garanhões da raça aonde o resultado é bem aquilo que a raça busca e bem aquilo que hoje o mercado também né pra seleção de cavalos crioulos busca que é um padrinho que consiga colocar garupa e passar isso com maestria né como o o maniceiro faz então moçada até o momento o maniceiro do recanto crioulo ele tem um total de quatro netos premiados eu vou citar apenas um aqui mas já representa muito bem né essa geração de netos né esses descendentes aí que o maniceiro vem se destacando também então o destaque vai pro xingu do recanto crioulo foi finalista da expo inter no ano de 2022 então moçada o maniceiro do recanto crioulo ele já faz parte do registro de mérito tá hoje ele ocupa a posição de número 197 com total de 239,5 pontos pontos morfológicos são 198 e pontos funcionais são 41,5 moçada deixei pro final desse vídeo então pra a gente sempre fala né quando a gente dá os dados do cavalo ali no início do vídeo a cabanha do criador enfim mas eu quis deixar pra citar o criador do 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 maniceiro no final do vídeo tá pra fazer um um uma uma não digo uma homenagem mas que sirva de exemplo né porque o criador dele vocês vão entender logo que eu vou falar o criador dele então é o Adelmo Reis da Estância Três Coxilhas da Barra Velha Santa Catarina tá e o destaque que eu quero deixar então a respeito do Adelmo que o Adelmo Reis ele participa bastante das etapas morfológicas ele gosta de apresentar os seus animais é comum a gente ver aí o Adelmo puxando aí os seus animais e não é só um criador né ele também gosta de fazer essa lida isso aí é acho que quem é criador tiver oportunidade talvez nem nem todos consigam né mas quem é criador tiver oportunidade de levar e sentir em pista né aquele trabalho que foi feito durante o ano todas as vezes ou uma boa parte aí do ano preparando o seu animal e levando ele acho que é algo que não tem preço né então parabéns para o Adelmo né por ter essa iniciativa de não só criar selecionar mas também apresentar então isso aí é fantástico né é uma coisa que realmente só quem quem participa mesmo vai conseguir explicar isso aí né e o Adelmo é uma pessoa bem campeira mesmo pessoa que vem do cavalo mesmo né então Adelmo meu parabéns para ti né continua assim meu amigo né sucesso para tua cabanha aí tenho certeza que cada vez mais vocês vão estar se destacando aí dentro da raça crioula então moçada esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado cavalo bem importante já né como pai como avô também e como no geral para a raça crioula né toda tá difícil eu falar moçada cada vez eu cada vez que eu falo eu tenho que me encurtar aqui o vídeo poderia ter falado mais algumas informações aqui mas não dá para se despichar muito a minha voz está se indo aos poucos mas espero que o vídeo da semana que vem eu já consiga estar com a voz bem melhor né não é muito melhor do que isso mas dá para entender melhor né tá brincadeiras à parte moçada eu quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana fiquem todos com Deus Expo Inter chegando aí quero ver se eu também vou dar uma passeada por lá com a minha família então de repente a gente se pecha por lá e vou ter o maior prazer aí de conversar com os amigos aí tá bom moçada forte quebra costela um ótimo final de semana e até semana que vem moçada e aí Legenda por Sônia Ruberti